Eu vou tirar o sol, eu vou tirar o doce Vamos lá Dez minutos Grupo preparadas A gente não me for preparada São tudo Vem logo aqui, tá grafial E termina o sol do sol E vai se cruz E vai se cruz A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí